Que o Senhor Jesus lhe abençoe neste dia, o ferreiro e a fé. Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se coisa extraordinária estivesse acontecendo. 1 Pedro 4, 12 Havia um homem que trabalhava como ferreiro. Depois de viver a vida quase toda no pecado, resolveu entregar-se a Jesus. Sua vida foi transformada. Mas ele estava passando por momentos difíceis. Um amigo, passando por sua oficina, disse a ele, Amigão, me desculpe, mas acho muito estranho que justamente depois que você tomou a decisão de servir a Deus, parece que sua vida piorou. O ferreiro, depois de refletir, disse ao amigo, Você está vendo esse aço bruto que chega para mim? Você sabia que, para transformá-lo numa boa ferramenta, eu preciso trabalhar muito nele? Primeiro, eu coloco no fogo até atingir uma alta temperatura. Ele fica como uma brasa viva. Depois eu coloco em cima de uma bigorna, pego uma marreta pesada e bato nele com muita força, moldando a forma que eu desejo que ele tenha. Em seguida, pego essa peça ainda superaquecida e a mergulho na água fria. O choque é tão grande que dá para ouvir o gemido do aço em toda a oficina. E esse processo é repetido várias vezes, até eu conseguir a forma ideal da ferramenta que estará pronta para o serviço. Só que, às vezes, o aço não suporta esse tratamento e racha tudo, talvez por não ter uma qualidade ruim. Então, ele é reprovado, não servindo para a fabricação de ferramentas. Então, eu o jogo num monte de ferro velho que fica ali na entrada da oficina. Por isso, meu amigo, a minha resposta para você é Deus está me provando como eu faço com o aço. Deus está permitindo que eu passe por essas provas de fogo porque ele está me preparando para ser bênção em suas mãos. Deus está me moldando para ser uma ferramenta dele. Por isso, eu não reclamo de estar passando por todas essas provações. A única coisa que eu peço a Deus é que ele me dê forças para suportar esse tratamento e que ele nunca desista de mim, pois não quero ser reprovado e jogado num monte de ferro velho imprestável. Eu não quero ser como eu era antes. Eu quero ser moldado e usado por Deus. A Bíblia diz, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. A história desse ferreiro tem alguma coisa a ver com você? A fornalha que você está passando não é para te destruir, mas para te provar e purificar. O fogo destrói a escória enquanto purifica o metal. Deus está te preparando para você ser bênção. Deus vai te usar como nunca antes o fez. Então, suporte a provação com fé e perseverança. Ore dizendo para Deus, Senhor, não desista de mim. Não me jogue num monte de ferro velho. Não há honra maior do que ser instrumento de Deus neste mundo. Vamos orar? Senhor, fortalece todos os que estão passando por provações difíceis. Que estejamos prontos a ser instrumentos eficazes em tuas mãos. Fortalece-nos, Senhor, cada dia. Abençoa todos os nossos queridos que nos acompanham nessa reflexão. Fortalece a fé deles e que eles jamais desistam de seguir a Jesus, enfrentando todas as provações e lutas que surgem em nossa vida. Abençoa a família de cada um. Continua guardando e protegendo todos eles. Oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe com alguém esta mensagem. Deus te abençoe. Amém.